Música Acabamos de sair do santuário, o local onde São João Batista nasceu, para agora conhecer um outro santuário também dedicado a São João Batista na cidade de Incavio. Nós estamos indo até o Eremitério, um local onde tem um convento também dedicado a São João Batista, que se chama São João do Deserto. Esse local é um local onde São João se escondeu com a sua família e lá não é um local muito visitado pelos peregrinos, é da dificuldade da gente chegar de carro até lá. Como você pode ver, o terreno é bem pedregoso e a paisagem desértica. Então, estamos sentindo São João do Deserto. Música 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 Esse local foi adquirido pela custódia da Terra Santa em 1991. Antes ele pertencia ao patriarcado latino desde o século XIX. Aqui nós vamos conhecer daqui a pouquinho a igreja e também um convento, onde o arquiteto Barluzzi inaugurou no ano de 1922. Música O primeiro escrito encontrado falando sobre este local é do século XII e no mesmo escrito conta-se que João Batista passou sua infância até o início da sua missão aqui nesse Eremitério. Música 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 Depois de caminhar um pouquinho até o local da igreja, onde nós entramos agora e conhecemos, um local que convida a oração, um local de profundo silêncio, onde todo mundo que chega aqui não tem aqueles barulhos dos peregrinos andando, aqueles barulhos da cidade, então é um local que convida mesmo a esse clima de oração. Música Embaixo de onde nós estamos, existe a gruta onde, segundo a tradição cristã, São João Batista viveu com a sua família e eu quero mostrar para você esse local tão importante para nós. Música Música Estamos agora aqui com o Frei franciscano e vai comentar um pouquinho com a gente no italiano, o que esse local revelou ainda mais sobre São João Batista. Música Estamos no deserto, o mais importante é que aqui São João veio para se preparar e fazer um retiro espiritual para depois anunciar e indicar o Messias. Para nós, Freis, que vivemos aqui é muito importante e também para os peregrinos que vêm visitar. Deus o escolheu, o chamou para o cumprimento da vontade de Deus de ser o precursor do Senhor. Eu compreendo italiano, só não falo italiano, mas uma segunda pergunta é, esse local, a gruta de São João Batista, como podemos dizer que aqui ele viveu? Tem as tradições que são apócrifas, que nos explica que Santa Isabel escondeu São João Batista quando era um menino porque Herodes disse que devia matar todos os filhos do sexo masculino com menos de dois anos porque tinha medo, pois diziam que havia nascido um novo rei e ele se assustou e para não perder o poder resolveu matar. Existe a tradição de que ele foi escondido em alguma gruta. Sim, existem outras grutas e lugares belos para se esconder aqui, mas este lugar é mais apropriado porque a primeira coisa tem fonte, tem água. Essa fonte se chamava fonte de um eremita. Não sabemos qual eremita, mas a tradição dizia que São João era esse eremita. Também ouvimos que ele comia mel. Hoje nós rimos um pouco disso. Dizemos que São João deixou abelhas, porque nós temos abelhas aqui. Outra coisa interessante é que este lugar se pode viver e rezar. Não se vê em torno casas, pessoas que vivem e possam perturbar. Era um lugar um pouco isolado, ideal para viver na oração e meditação. Quando nós falamos de deserto, a gente imagina aquele local árido, seco, não arborizado e bonito como nós vemos aqui. Por que esse local é considerado como deserto? Em minha língua polaca, deserto significa lugar isolado. Não que tenha só areia, não. Tem verde, cresce pinha e outras coisas. Que não habitam pessoas, é isolado dos outros, não tem barulho, não tem perturbação. Disturbação, não é? Sim. É isso. Legal. Muito obrigado. Grazie. Grazie a voi. A voi. O nosso bate-papo terminou, mas o Frei Francesco nos disse que o túmulo de Santa Isabel está aqui neste Eremitério e ele vai agora nos acompanhar para a gente conhecer. Padre, explica para a gente um pouquinho desse local onde, segundo a tradição, é a a tumba, o túmulo de Santa Isabel. E esta ali não dá tempo a crotchar aqui. Santa Isabel foi enterrada aqui, neste buraco, nesta tumba, uma tradição do tempo dos cruzados. Hoje também podemos dizer que continua a cultivar essa tradição. Aqui hoje é uma pequena capela custodiada pelas irmãs de uma nova comunidade, que se chama coinonia, e sempre, todos os dias, se abre para os peregrinos e também para os visitantes. Saindo agora do silêncio e do grande mistério que este lugar envolve, vamos acompanhar os passos de João Batista, sair de Encarem e começar a vida pública com este profeta.